Rapazes, os Crash Games já chegaram ao Sol Verde. Já sabem que o código window tem o dobro do vosso primeiro depósito. Até 100 horas, mais 25 free spins. Aproveitem, é a primeira vez que temos Crash Games em Portugal. Tem o avião e todos os outros jogos que vocês gostam. Tudo isto no primeiro link no comentário fixado. Código window. Ok, temos um vídeo chamado... Vocês estão a falar sobre o quê? Eu costumo achar piada a estes vídeos. Vamos ver. Ainda temos mais 4 vídeos, uau. Hoje está a ser uma noite cheia de reacts. Vocês hoje... Vamos para ir no oitavo react da noite. Quando estás a ficar calvo, pergunto a sincera. Então, mano, eu acho que todos nós, eventualmente, sofremos de algum tipo de... Não é alopécia, mas... Normalmente a genética do homem português, quando chega ali aos 30, começa a ficar na merda. E eu fiz rasta. E como vocês já veem, as rastas foderam o meu cabelo todo. Portanto, o meu cabelo está ligeiramente enfraquecido, é um facto. Portanto, faz parte, é o que é. É o que é. Vem lá na Turquia. Na Turquia... Na Turquia, não sei. Mas é isso. Felizmente já estamos numa época em que há tratamento para essas merdas. Portanto, está tudo bem. Não é problemático. A repente das rastas... Epá, pela maneira como estragou o meu cabelo, já. Sim. Bem, vamos a isto. Vocês estão a falar sobre o quê? Como assim? Vocês estão a falar sobre o quê? Estamos a discutir as matérias. Estamos a discutir as matérias. Então já te conhecemos. Vocês fizeram o mesmo movimento. E vocês estão a falar sobre o quê? Carga elétrica. Ah, fixe. Isso é... Carga elétrica. Eletromagnetismo. Ah, isso é meu fixe. Ok. Mano, nunca has conseguido sair de mau guardia. Está a falar com alguém? Sim. Vou falar com algo. Vai falar sobre o quê? O quê? Carga estupidez. Sou... Você é o maior inimigo da timidez. Isso é bom. Mas o que é que deseja? Era só saber o que é que está a falar. É só saber o que é que nós estamos a conversar. Mas eu não soube por curiosidade. É por curiosidade, não sei. Sim. Pergunta se tu podes dizer. Posso dizer o que é que estamos a falar? Suja. Não deixa? Não deixou? Ok, deixa tarde então. Bem, fofa, a senhora ainda alinhou nas tuas merdas. O que é que vocês estavam a falar? Estavam a me perguntar onde é que era a faculdade de ira. Quis-me dizer? Bem, no imediato. Já está, já está. O que é que vocês estavam a falar? Estavam a me perguntar. Pronto. Ela diz sem pensar um segundo, foi direto. Onde é que era a faculdade de ira. Tipo que são amigos. E tu disseste? Sim. Ok. Porquê? Só por curiosidade. Estranho. O que é que vocês estão a falar? Como? O que é que vocês estão a falar? O que é que estamos a falar? Estão a falar sobre o quê? Mas como assim, da minha idade. Vocês estão a falar sobre o quê? Vocês os dois. O que é que estamos a falar? Sim. O que é que queres saber? O que é que estamos a falar? Curiosidade. Só as dão-nos? Então, estamos a advertir só. Ok. Vocês são um casal? O que acho que não consigo aguentar. Vocês são um casal? Não. Não? Sim. Ok. Mas estavam a falar sobre o quê? Hã? Estavam a falar sobre o quê? Ah, da questão. Não percebi. O que é da questão? Queria alguma coisa? Não. Estava-vos a ouvir a falar e era só para perceber o que é que vocês estão a falar. Ah, ok. Vocês não... Não querem dizer? Não, cara. Estão só a divertir. Qual é que é o gossip dos? Hoje é o segundo a dizer que estão só a divertir. Qual é que é o gossip dos? Estranho. Não há gossip. Ok. Não estão a falar sobre nada? Estamos a falar sobre... Sobre que comem mais rápido e nós ímos pelo meio do que... Ah, por aqui. Ok. Sim, exato. Fiz. Boa. Por mensagem? Mulheres a falar e não há gossip. Dúvida. Ah. Estás a falar sobre o quê já agora? Não, vou ter agora a candidatura de amorado. Ah, coitou a namorado? Sim. Ok. Não sabes ainda o que é que vão-se falar? Tipo, vão falar sobre o quê? Não sabes o que é que vai ser o gossip. Não sabes ainda do que é que vão-se falar. Ah, pois. Lindo. Imagina. Há algum motivo inspecível ou...? Não. Ah, não estavam a discutir? Não. Ah. Não me pareceu... Não, não. Ui, não. Estás com cuidado de 34, 48. Mas prometem que não estavam a discutir. 4, lindinho, o que quiseres. Mas obrigada pela pianta. Exato, obrigada. Pronto, era só... Há jo mais dois pontos. Tá tudo bem. Ok, ok. Desculpa lá, malta. Vocês estão a falar sobre o quê? Como? Vocês estão a falar sobre o quê? Quero saber? Ah, curiosidade. Hã? Curiosidade. Curiosidade? Sim. Estamos a falar crioulo. Ah, não. Sobre o quê? O assunto, sim. O assunto que você está a elaborar. O que é o assunto privado? Assunto privado. Não é o que tu queres? Assunto privado. Ah, queria só saber. Queres estar dentro? Saber o que? Queria fazer conversa. Conversa? Está a elaborar na política. Não, não, não. Estás a opinar? Recuei, recuei ali. O que é que vocês estão a falar? Tipo, se ainda vai dar merda. O que é que eu vou falar? Sim. Uma rapariga amiga minha está-me a ensinar a estudar. Ah, e já sabes? Estou a ouvir. Fecha. Vocês são amigas há muito tempo? Desde que entrávamos na faculdade. E é a tua melhor amiga da faculdade? Sim, acho que sim. Fiz. Já. Era isso? Achas que é na boa, tipo, ela saber que tu me contaste a vossa conversa? Qual conversa? Eu perguntar-vos... O que eu ia ter com ela? O emoji. Acho que sim, acho que ela não se vai importar. Estão no telemóvel? Sim. Estás a falar sobre o quê? Por quê? Estás a falar do quê com a pessoa? O que queres saber? Curiosidade. Não percebi. Mas estão a falar sobre o quê? Por a minha saúde. E está bom? Sim. Ok, fixe. Boa. Obrigado. O que é que vocês estão a falar, rapazes? O quê? Hã? O que é que estão a falar? O que é que estão a falar? Ok. O que é que estás a ver no telemóvel? Estou a ligar para alguém. Ah, estás a ligar para alguém? Para quem, já agora? Porquê? Porquê queres saber? Nunca tinha ouvido um livro, mas deste que está a abrir três livrais da minha terra. Rui, com testemunho destes, não é que eu não vou dar celado? Olha, diga-me, nós estamos a gravar ali uma cena para o YouTube. Qual é a tua página? Chama-me Bernardo Juliano. Bernardo Juliano. E eu... Não sei... Tava a saber, não é que eu tenho. Porque eu vi que eu não vou falar. Achei, mas grávamos a minha semana para o YouTube, tá a saber. Ah! Olha, malta, malta. Bem, ok, agora é só... Só para saber.